O sabor, a leveza, a praticidade, tudo nessa sobremesa é divino. Quer saber como faz? Fica no vídeo pra descobrir. Polpa de maracujá batida com folhinhas de alecrim. É assim que essa gostosura começa. Não pode esquecer de coar. Vamos acrescentar mais alguns ingredientes. Leite condensado, a polpa coadinha, pra diminuir a acidez do maracujá e garantir muito mais sabor, só coco, claro. Também vai gelatina em pó pra ficar firme. Antes de levar à geladeira, vamos incorporar claras em neve. O segredo é mexer devagar, com delicadeza. Aí é só distribuir em forminhas untadas e gelar pra ficar firme. E ainda tem a calda. É só colocar açúcar, polpa de maracujá e deixar reduzir um pouco. Pronto! Depois é só espalhar sobre a sobremesa desenformada. Viu como é fácil e rápido de preparar uma delícia celestial?